E aí galerinha, hoje vamos jogar The Crew 2 e mano, hoje a gente vai fazer o episódio 3 da Live Extreme, vamos mandar brasa. É hora de realizar um daqueles sonhos californianos, corredores experientes e novatos ambiciosos disputam nessa terceira parada da série Live Extreme, é ação como você nunca viu antes. E lá vamos nós com o nosso barquinho. Ih caraca, olha que começou o bagulho, peraí deixa eu passar que o meu barquinho é prioridade. É com a gente mesmo, quer ver uns barcos zigue-zagueando nos canais super estreitos, também é com a gente, ou talvez você curta super carros nas ruas de Los Angeles, vem que tem. Rampas deixa meu barco muito doentinho. Então tudo bem até agora. Eeeeeee! Até agora tá tudo tranquilo. A鉄塔... Opaa! Ai 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 ai. Ai meu deus, calma barquinho, calma. Agora não teve jeito, tive que usar rampa. É hora de velocidade pura E esses passageiros do cruzeiro Estão apreciando uma vista daquelas É Oba Mano, eu piscando uma rampa aqui Isso aqui é uma rampa Será que vai mudar agora? Um, dois, três e vamos lá Vamos ver o que vem por aí Que moleque? Mó toca Vamos lá Uuuh Ai, um contém Um não, né Foi, 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 foi Isso, foi Do barco pro telhado e do telhado pro chão É isso que eu chamo de pulo do gato Pulo de quê? Galerinha, a corrida tá irada, moleque Eita Agora pelo rio e depois pra um porto cheio de containers Esses caras não tem medo Eu tô com medinho sim, na verdade É uma manobra decisiva E lá vai ele Lá vai eu Caraca, moleque Caraca, moleque O bagulho aqui tá sinistro, hein Eu e minha motinha Agora eles estão pisando fundo no pedal pro último trecho dessa sessão Calma, calma, calma Não posso perder agora Ih, o cara caiu Acontece, amigão Se até o computador erra, porque eu não posso errar É, galerinha Por enquanto tá tudo certo E... Foi Vamos ver o que eu vou virar Olha, uma pagane Lá vamos nós Olha, melhor motorista Eu não garanto não Mas eu garanto ganhar Sai da água, garotão Isso aqui não é um barco não Vamos por aqui mesmo Vamos lá Vamos pular agora E pulamos Eita Calma Tratando um pagane que nem lixo Então tá tudo bem até agora, né galerinha Falta pouco pra acabar a corrida, hein Minha pagane mandou no braço Minha zonda Ai, 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 ai Bate não Virar aqui, virar aqui, virar aqui Vai lá, pagane Último trecho da corrida Uma sessão bem técnica Onde os corredores precisam de concentração Sério Concentração é comigo mesmo Lembrando dessa pista aqui Eu acho 93% galerinha Tamo quase ganhando E ali está a chegada Ganhamos O episódio 3 Direto da Califórnia Essa foi a terceira corrida da série Live Xtreme Estamos no meio da temporada E temos muitos corredores mostrando que merecem o prêmio Então continuem nos acompanhando E aos seus corredores favoritos Nos vemos na quarta corrida E lá vamos nós galerinha Nos vemos na quarta corrida Será que eu ganhei dinheirinho? Pô, 22 mil só? Que isso? Então é isso galerinha Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau